Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza aí galera? Pois é, hoje é sábado, véspera do dia das mães e eu tô aqui em casa, aqui no QTH aqui e, por homenagem às mães, vem cá mãe aí, haha, essa aqui é, ah, o que você tá falando? que eu não entendi, você não pode manobrar isso isso é pra virar, isso aqui ó, isso aqui você pega e vira e então galera, é o seguinte em homenagem às mães, vou fazer um bolo aqui de baunilha beleza? não vou esconder, vou esconder a marca, né? né mãe? será que vai chegar algum bolo que presta? vai e nós vamos assar naquela panela de quem? que o Paulo Paulada, apresenteou pra nós segue aí galera pessoal, é o seguinte vamos fazer agora, começando aqui com os ingredientes vai usar um quarto, três quartos de leite três colheres de margarina e três ovos, bacana mãe, ajuda eu aqui agora porque a senhora que sabe operar essa máquina aqui, que eu não sei não adianta fazer assim ainda vai galera, chegou a hora aqui ó vamos separar aqui o é separar que fala, né mãe? é eu acho que é abrir ah é, abrir é, meu secretário eu falo que é cortar o certo é tirar essa cumbuquinha aqui do meio aqui, né? olha eu fazer a sujeira no fogão da mãe eu gosto de fazer lá no meu fogãozinho tá, três ovos vai, quebra esses ovos, tá bom? é daqui de casa? fresquinho da hora fresquinho da hora, mãe? beleza um, já foi só faz com tanta essa certeza que é a senhora que recolhe ali o ovos, né? uhum ainda fica lavadinho é é mas vai, verdade mas vai aonde? então tá, três colheres nós não temos a manteiga e o leite ó mãe, o leite então pessoal, amanhã é dia das mães, né? e vamos e vamos fazer esse amanhã é dia das mães vamos colocar 750 ml de leite três partes de uma xícara agora amanhã só não opera porque eu não tenho a usabilidade de operar esse negócio aqui então galera vai começar agora aí então galera essa aqui é a panela que o Paulo Paulada deu, ó essa aqui que vai vai assar o nosso bolo marcando a hora aí ele tá rodando, meu secretário? pessoal já bateu aí os cinco minutos vamos esperar ó, primeira tampinha essa tampinha vai aqui essa é uma forma de assar bolo tá vendo aí pessoal? bolinha de baunilha pra amanhã vai tirar aqui assar aí Cleber cai, você deu fogo então pessoal ó o seguinte levanta aqui a câmera atrás aqui meu secretário traz a câmera aqui e filma aqui vocês estão vendo o bolo aqui a panela untada olha lá dentro ó o fogo ó porque tem a tampinha agora essa tampa ó ela é furada ó isso aqui eu ganhei do Paulo Paulada lá de Araguaína agora nós vamos colocar ela aqui e esperar o bolo né mãe só só pra comer que amanhã é dia das mães tá vendo aí galera dá uma olhada ó tal jeito que o bolo já tá ó a coisa mais linda ó mãe bom né tá ficando chique então tá aí galera é mãe o bolo você acha que já tá bom? tá bom tá bom como é que a senhora faz pra saber como é que o bolo fica bom? eu furo com palitinho ah a senhora furo com ele não tá grudado e a senhora faz o bolo todo? todo eu faço assim nos três lugares tá vendo aí beleza então já pode desligar ele então? já pode desligar mãe? pode tá aí pessoal pra desenformar ele pegar um garfo né uma colher e fazer assim né só tem a faca aí de mexer né ah a senhora tem essa faca ah eu não tenho essa faca no caminhão aí também faz né né eu faço na estrada também ah mas pra indicar a senhora né eu aí pessoal esse bolo é feito em casa assim ó e eu faço na estrada só que eu não bato na batedeira o bato é na mão mesmo agora eu vou pegar uma vasilha pra virar ele né é mãe? vou pegar a forma vai pegar uma forma? então pega lá aí põe a forma aí como a senhora faz tá quente esse trem né quente tá aqui muito quente né o que a senhora vai fazer? vai pegar outro pano vai pegar outro pano? então tá a senhora põe assim põe a forma aí e já saiu fora? já filé agora a senhora cata ele vira assim? como é que é? daí eu viro e demorta ó pai ó a mãe é ligeira aí pessoal esse é o bolo bacana show de bola pessoal aí o bolo tá pronto eu vou cortar um pedacinho ó pra vocês ver como é que ficou olha que coisa mais bacana eu faço isso na estrada aí como é que faz pega ele aí tá quente tá quente então peraí ó ela tá fumaciano pessoal pessoal o seguinte o nosso bolo tá pronto ó tá aqui filé e homenagem e homenagem aos dias das mães levanta mais o bolinho mãe aí ó esse pedaço de bolo é pra todas as mães aqui e pra minha mãe que eu agradeço muito de coração que ela viaja comigo e se não fosse a mãe aqui em casa pessoal mas não era ninguém que que ela faz tudo pra nós aqui feliz dia da mãe mãe obrigada e manda uma feliz dia da mãe também pra todas as mães do Brasil da mãe dos meus inscritos todas todas as mães desse Brasil que Deus abençoe todos vocês aí e a minha que não vai comer o bolo agora beleza um abração tudo de bom tchau